Podemos ver a frente, já escrito com o logo aí do Estado, acesso ao Parque Novo Mato Grosso, maior parque multi-eventos da América Latina, governo de Mato Grosso. Esse é o viaduto de acesso e estamos acessando, chegando de Chapada dos Guimarães, dos Guimarães, esse sentido. Sentido Cuiabá, é claro, vai descer pelo viaduto de acesso. Bem-vindo ao canal de obras Mato Grosso no ar. Conélio Oliveira, nós estamos no chão para que nós possamos ver a, vamos dizer assim, a pintura da pista que houve aqui e depois a gente vai fazer pelo alto também com o drone, aproveitando para ver se até lá o sol sai em definitivo. Nós estamos com o sol entre nuvens, aproveitar para fazer aqui no chão, rodando na pista. Está aí, as marcações, a pintura, está bonito, hein? Olha aí, amigos e amigas do canal. Eu sou o Nelly Oliveira, o canal é canal de obras Mato Grosso no ar. Nós somos de Mato Grosso, a cidade é Cuiabá. Esse acesso é do maior parque multi-eventos da América Latina. Está aí, que maravilha. Lembrando, aqui no canteiro central terão palmeiras imperiais. São dois quilômetros, setecentos e vinte lá da MT 251 até a chegada no parque. Aqui é só acesso, amigos e amigas. Forte abraço, um ótimo ano novo, com muita saúde e paz. Saúde e paz a todos os amigos e amigas do canal. Aqui são duas pontes sobre o córrego do Bandeira. Já tem placa aí, extensão 40 metros. Uma passagem bem folgada, bem gulosa para os pedestres e ciclistas. Nós seguimos rodando no acesso ao maior parque multi-eventos da América Latina. E aí a gente volta e vamos fazer a imagem do alto. Quer um tiragosto? Quer um pouquinho? Olha aí como é que ficou. Eu espero que seja com o sol, porque não tem como eu saber. O sol está bem lá, bem caro. Aí volta e depois você assiste o vídeo na íntegra. Só aéreo junto com o drone. Hoje, primeiro de janeiro de 2023. Vamos falar o horário local certinho. São oito horas e cinquenta e sete minutos da manhã. Desse domingo, primeiro de janeiro de 2023. Está aí. Não está muito branquinho, né, amigos e amigas? Porque o pessoal já usou. Porque aqui tem chacras, tem sítios, né, para essa região. Então o pessoal acaba usando. E claro, o pessoal que trabalha no Parque Novo Mato Grosso. Nós vamos entrar um pouquinho para dentro do parque. Claro que não está asfaltado ainda. Porque o parque está naquele trabalho ainda de terraplanagem. Preparando o terreno. Para receber vários tipos de pistas, né, parques, pistas de caminhada. Nós teremos um lago com cem hectares de lâmina d'água. Nós teremos rodas gigantes. Está aí o final do asfalto. Entrada do parque, é claro, hoje, dia primeiro, fechada. O acesso ali, aquela casa ali na frente que vocês estão vendo. É a parte administrativa do parque. À direita nós temos, teremos, né, a sede da cavalaria da polícia militar. Está aí a entrada do parque aqui. A gente vai girar e vai voltar. Pela pista contrária, já toda pintada, né. Está aí aqui. Até aqui é o acesso, né. Aqui terá um portão. Aliás, portões, né. Vários portões. São seis de cada lado, parece-me. De entrada ao parque, onde vai ter aquela cancela com ticket. Coisa de primeiro mundo, amigos e amigas do canal. É. Vai ter até hotel aqui dentro. Pista de Fórmula 1. Olha aí a quantidade de pista. Vocês estão vendo aí a largura? E no centro, lembrando, Palmeiras Imperiais, desde a MT 251. Vocês observam que aqui abre. Nós temos imagens no teto do carro, aqui dentro do carro. Você está no canal de obra Mato Grosso no ar. Com apoio da JB Galpões. Imobiliária especializada em terrenos industriais. Galpões logísticos, comerciais. É com a JB Galpões. 659-9949-6849. Falar com o Jânio Barbosa. Tá. E seus colaboradores. Tá aí essa grande bola que será levantada o centro aqui. No centro da rotatória vai ser bem alto. Deve ter um gramado, algum tipo de enfeite, né. Vamos voltando na pista sentido MT 251. Sentido contrário ao que nós viemos. O parque ficou para trás. Canceira fechada. Cancela fechada, né. Boteira fechada. Então, em nome da JB Galpões. O canal de obras roda a partir do dia 1º do ano de 2023. Mesmo sem obras, nós estamos mostrando já a pintura que foi feita nas duas pistas, né. Bem espaçosas que dão acesso, é claro, ao maior parque multieventos da América Latina. Nosso muito obrigado pela grande audiência. A ponte sobre o Rio Bandeira, eles não colocaram o Corrego, não. Colocaram o Rio, hein. É um Corrego importante, o Rio importante dessa região. Tá aí. Agora, é claro, tem os detalhes e acabamento, né. No canteiro central, que eu disse, deve ser todo gramado, iluminado. Vai ser uma coisa de primeira, hein, amigos e amigas. Nós não sabemos ao certo, né. Mas vai ser uma coisa grandiosa e que o estado de Mato Grosso, né. Você, Cuiabano, você, Mato Grossense, é claro, você, Brasileiro e todo o planeta, quando vier visitar o Pantanal Mato Grossense, Chapada dos Guimarães, vier para assistir a Fórmula 1, Fórmula Truck, aqui em Cuiabá, pista de... também para... olha, é pista de Fórmula 1 com padrão FIA. Só pode ser, né, Nélio Oliveira. E com o que mais? Iluminação. Olha, onde a gente sabe que tem iluminação em Fórmula 1? Só na Yabu Dabi. Ou lá nos Emirados, final do ano agora, a última corrida. Mato Grosso terá uma pista, né, de Fórmula 1 com padrão FIA, é claro, sempre repetindo. É que nós não somos da área, mas o importante é deixar claro, né, que nós teremos um parque espetacular. Está aí o viaduto, já com os dizeres, falando que é o acesso. Quantas vezes nós fizemos, seguindo reto aqui, a gente sai para Cuiabá, eu vou até ali e volto. Não está tendo movimentação e a gente vai levantar o drone para que vocês vejam do alto. Essa pintura espetacular, independente de sol ou não, né, não vai ter jeito. Eu vou ter que voar. Nesse primeiro dia do ano de 2023, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 2023, com muita saúde, com muita paz, tá bom? E o canal de obra esse ano tem muitas obras. O governo do estado está preparando muitas obras. Preparando não, nós já sabemos, né? Inclusive o governador do estado, vamos circular. Já disse, olha aí, o maior parque multievento da América Latina, acesso ao Parque Novo Mato Grosso. Já disse que quer terminar a ponte logo no começo desse ano, que já se começa. Já deu pontapé inicial a partir da meia-noite. Empolgado, né, Elio? Claro que estamos. Nós somos o estado pujante. É o estado que produz, é o estado gigantesco. Olha aí, por conta disso, nós teremos a ferrovia. A ferrovia, né, a ferrovia da Rumo Logística, com 730 quilômetros. Né, você vai subir aí, vamos? Vamos ver como é que está lá, né? Não tem problema, já foi, inclusive já foi até cavucado pela chuva. Em primeira mão, subindo aqui, ou na descida, porque aqui é o sentido que vai para o parque. Vamos ver um pouquinho aí de cima, vocês têm imagem. Aqui de dentro, né, não vai haver problema nenhum nós fazermos esse trechinho. Até que pena que tem esse batente, senão nós íamos até lá na frente para descer. Vejam, amigos e amigas, aonde começa o viaduto de fato. Está vendo aqui de dentro, vocês estão vendo aí de cima também. É aqui nesse batente, tá? É nessa laje de transição entre a parte que eles falam o muro e o viaduto de fato. Aí o viaduto começa naquele segundo batente. Vejam a grossura, né, a espessura da quantidade de concreto usinado de primeira, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e a gente já volta com o drone. Aqui do alto, claro que nós vamos voar aqui de cima, né, do viaduto. É não? Valeu, forte abraço, fique com Deus e até daqui a pouco com mais imagens do Parque Novo Mato Grosso, o maior parque multi-evento da América Latina. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre a rumo logística e os 730 quilômetros de trilhos da capital mato-grossense até Lucas do Rio Verde. São dois braços, 11 bilhões de investimentos, um espetáculo. Em nome de Jane Barbosa, JB Galpões, especializada essa imobiliária em terrenos industriais, galpões, logísticos, comerciais é com a JB Galpões. 659-9949-6849. WhatsApp, ligação, não faça cerimônia. Fui, valeu! Fui, valeu!